Os últimos nomes dos ministros que vão auxiliar a presidenta Dilma Rousseff em 2015 foram divulgados nesta quarta-feira. No Ministério das Relações Exteriores, entra o embaixador Mauro Luiz Vieira, que estava à frente da representação diplomática do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Nos outros ministérios, permanecem os ministros que já ocupavam as pastas. Na Casa Civil, Aloysio Mercadante. No Ministério da Saúde, Arthur Chioro. Na Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecucci. Na Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos. Na Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvate. No Ministério do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. No Ministério da Justiça, José Eduardo Cardoso. No Gabinete de Segurança Institucional, José Elito Siqueira. Na Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams. No Ministério do Trabalho, Manuel Dias. Na Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Nery. No Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. E na Secretaria de Comunicação Social, Thomas Trauman. Com os últimos nomes confirmados nesta semana, está completo o novo ministério para o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. A posse da presidenta está marcada para esta quinta-feira, 1º de janeiro de 2015. 20 novos ministros foram anunciados. 15 permanecem no cargo e 4 trocaram de pasta. Um total de 39 ministros. 20 novos ministros.